Lembra de quando nós éramos crianças e tínhamos achado uma raposinha com a perna quebrada na floresta? Oi! Porra! Cadê a porra? Caralho! O mal nunca venço bem. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Uma coisa que eu sei é que seu tempo acabou. Mas quem diabos é você? Não quebra-se. Não quebra-se.